Eu comecei esse serviço aqui no dia 21, com planejamento, preparei material, estudei o circuito, fiz uma análise, porque esse circuito aqui estava assim, estava queimando lâmpada, aqui é fim de rede, estava queimando demais, queimava muita lâmpada, queimava em série, as lâmpadas queimavam uma das outras, aí pensei, assinei e vi que o interessante seria colocar duas fotos elétricas, uma chave com fusíveis, fusíveis estão mais seguros, eles abrem, o circuito está aberto, não tem retorno, e coloquei reatores nas lâmpadas. Por que eu fiz isso? Dessa forma eu consegui não deixar que a rede de circuito recebida, descarga, extensão, atmosférica, seja como for, não dê pancada nas lâmpadas, os reatores tiram essa pancada, é um transformador e amortece essa frequência, não deixando que a lâmpada venha a queimar. Tirei duas lâmpadas excessivas que estavam na rede, que achei que estava carregando, muitas lâmpadas, então pode ser que dava o retorno, não era problema, coloquei lâmpadas mais eficientes, e deixei três lâmpadas aqui na frente, uma do lado da rua, e duas na parede, duas fotos trabalhando, e um espaço para mais uma lâmpada, ou duas se tiver uma necessidade iluminação maior que um evento, uma recepção, seja lá o que for, a gente pendura lá no cabo lá em cima, e já coloca mais duas lâmpadas, se for necessário. Se não, deixa assim, uma iluminação só de segurança, não é uma iluminação para festa, nem para nada. Ficou bom, acredito que deixe que tenha dado certo, funcionou já que eu já testei, e espero que não venha estar queinando um lâmpada de novo aqui, vamos deixar deitando agora, para ver, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Aqui. Aqui é ela. Tchau, tchau. 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 Beleza. 16 horas e 48 minutos. São 15 horas e 48 minutos. 23 de 12 de 2015. Terminei. Em serviço. Mais uma missão cumprida. Da manutenção geral. Valeu. Valeu.